A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 52 processos às pautas número 11 e número 35 na sessão de terça-feira, 9 de abril. Deste total, 51 processos foram de pauta simples e apenas um foi de pauta de divergência do conselheiro Sérgio Cardoso. Esse processo tratava das contas do Fundeb de 2022 do município de Mozarlândia e teve parecer de aprovação com ressalvas acatado. A sessão transmitida ao vivo e disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube foi presidida pelo conselheiro Daniel Goulart com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Participaram também a tradutora em libras Vanusa de Oliveira e a secretária de plenária em substituição Lorena Simão. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.